Raul? Isso, eu mesmo. Não, não tem base em ser você não. Você tem condição de comprar um bolo desse? Sim, sou eu mesmo, eu fiz o pedido do bolo. Ah não, você tá de sacanagem que é a minha cara, não tem base não. Tô entregando o trem o dia inteiro numa bicicleta velha dessa aqui, pesada. Fiquei esse trem pesado nas minhas costas. Você vim falar que você é o Raul, esse bolo aqui, moço, é caro demais pra você pagar. Mas foi eu que pedi sim. Não, eu vou te mostrar a cara do bolo aqui, só pra me jogar na sua cara mesmo. Você deve estar aí brincando com a minha cara. O que tem eu ter pedido o bolo? Ah, onde você tem condição de pagar um bolo desse aqui, moço? Aí pra você ver, já viu isso aqui na sua vida? Não, mas foi eu mesmo que pedi. Moço, onde você tem condição de pagar? Cadê o celular que você pediu mesmo? Porque você nem sei lá você tem pra pedir o negócio, nem como é que você pediu. Como é que é você? Você nunca nem viu um trem desse aqui na sua vida, moço. Os trens bonitos desse aqui, como é que você vai conseguir pagar uma coisa dessa? Mas qual que é o problema se eu tiver pedido o bolo? O problema é que você não tem dinheiro aí, cadê o dinheiro pra você pagar? Não, você não tem dinheiro não, para com isso, olha essas roupas velhas suas aí. Tem dinheiro nem pra comprar roupa, vai ter dinheiro pra comprar um bolo desse aqui? Eu tenho dinheiro sim pra pagar. Não, não, moço, é quebrado, você não tem dinheiro. Espera aí que eu vou resolver esse trem. E você não cata a minha bike não, viu? Você é meio pilantra. Opa moço, deixa eu te perguntar, você tem, seu esposo é chamado Raul, alguma coisa assim? Esposo não, não tem esposo não. Você não tem esposo? Não. Ah não, porque saiu um pedido pra mim aqui nas entregas aqui, no nome de Raul, aí eu tô procurando quem que é, falou que é aqui nessa praça aqui e eu não tô achando. Conheço nenhum Raul não. Nenhum Raul, você não viu ninguém passando por aqui não? Não, você já perguntou pra aquele senhor ali? Ah, mas você acha que vai ser ele que comprou esse aqui? Ué, um homem que tem aqui é ele. Não, mas ele não tem condição de pagar uma coisa dessa aqui não, é jeito que ele tá ali. Olha, você é um entregador, seu serviço é trazer outro aí e receber o dinheiro, você faz seu trabalho. Não, mas ele não tem dinheiro, como é que ele vai pagar um bolo desse aqui? Você já perguntou pro cara? Já, mas não é, ele tá mentindo pra mim, falando que é ele, mas não é, eu tenho certeza disso. Se ele falou, é claro que é ele. Olha, moço, por favor, para de me incomodar, eu tenho coisa pra fazer, tá? Você tá doido? Nossa, tá sacana, acho que é a minha cara mesmo, viu? Tem que ligar ela na padaria porque vem aqui e o cara não tá aqui me entregar. Ei, dona Regina, vou falar pra senhora vim aqui fazer a entrega aqui na praça que o cabra não tá aqui não. Como assim, não tá aí? É nesse endereço mesmo, na praça. Não, não tem ninguém aqui não. Vou verificar aqui o nome. Raul, tá certo, Raul. Isso, Raul. Raul, o nome dele. Procurei aqui, tem um cara aqui, mas é mendigo, moço, não vai ter dinheiro não, eu tenho certeza que não é ele. Eu já falei pra você parar com esse preconceito. Não, moço, não é ele não, eu tô te falando. Rapaz, eu tô julgando ninguém não, moço, eu vi o cara aqui, você acha que um cara desse aqui vai ter dinheiro pra comprar uma coisa, você vê a cara dele, você vê que ele é... você não tem um centavo no bolso. Só faz o seu serviço, entrega... Só um minuto. Aqui, ó. Você entrega esse bolo lá na praça, tá? Em seguida com a 48, só isso mesmo. Tá certinho. Falei pra você parar de ficar com esse preconceito. Faz o seu serviço, entrega o bolo e volta pra cá pra padaria. Não, mas o que você vai fazer? Não, o que você tá avançando aqui, rapaz? Esse bolo aí é meu. Oxe, não. Que seu, tem nada... Eu vou pagar por ele. Tira a mão do meu bolo. Que dinheiro que você tem pra pagar esse bolo aqui? Eu tenho um dinheirinho, eu vou pagar por ele. Que dinheiro? Você é quebrado, você não tem dinheiro pra nada não. Não, moço. Ô, tirar a mão do trem. O que tá acontecendo aqui, rapaz? Ô, rapaz, eu fiz o pedido, não quer me dar meu bolo. Ué, por quê, cara? Ele não fez o pedido, não. Isso é mentira, moço. Por quê, mano? Ele tá falando que é ele, o tal de Raul aqui, que fez o pedido, mas não é ele, eu tenho certeza. Mas não é você não, cara? É eu, moço. Esse bolo é meu. Olha, tirar a mão do trem. Olha isso aqui, olha o que você fez. Nossa, não tem noção do que você faz. Se você não tinha dinheiro pra pagar, agora você vai ter, porque você vai pagar esse trem aqui. Olha o que você fez aqui, velho. Olha o que você fez com o bolo, cara. Eu não fiz, não. Ele que pegou o bolo. Não, não, pega seus trens e vamos voltar pra padaria logo. Não, 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 agora ele vai pagar. Eu quero o dinheiro do meu bolo, ele vai pagar. Vamos embora esse trem do meu problema. Pega seus trens e vamos embora. Ô, pessoal. Sai do meio também. Sai do meio. Sai do meio. Que papelão. O que é isso, cara? Nossa, cara, que situação, hein? Como pode acontecer uma coisa dessa? Como pode ter pessoas de jeito no mundo, hein? Pois é, cara. O entregador não quis me entregar o bolo só porque eu tô vestido assim, ó. Pois é, eu ia até pagar o bolo pra você, mas aconteceu isso tudo, né? Mas é, a vida é assim mesmo. É. Nossa, Eduardo, que bom que você chegou. Você conseguiu entregar o bolo? Conseguiu o quê? O cara derrubou meu bolo. Vai descontar o seu salário, viu, bonitinha? Vocês arrumam essas entregas. Entrega pra mendiga agora, né? Não, Eduardo, não fala isso. Você não pode julgar as pessoas pela aparência. Você só tinha que fazer a sua função. Entregar o bolo, pegar o dinheiro e vir pra empresa. Ah, beleza. Eu dou o bolo pra ele. O cara não tem dinheiro nem pra comprar uma roupa. O cara tava com a roupa toda velha. Bom dia, doutorado. Tudo bem? Tudo bem? Eduardo? Como é que foi a sua entrega, Eduardo? Ah, eu me entreguei, né? O cara derrubou meu bolo. O cara derrubou seu bolo? Olha bem pra mim aqui, vê se você reconhece alguma coisa. Tô lembrado, tô lembrado, senhor Raul. Mas eu não vou entregar o bolo pra qualquer pessoa, não. Qualquer pessoa? Como é que você fala que aquela pessoa era qualquer pessoa? Você não sabe quem é ele. Era pessoa de rua. Como é que eu vou entregar o bolo? Eu não faço caridade pros outros, não. A pessoa era eu. Doutor Raul, eu passei todas as explicações que o senhor me disse, pra não julgar. Eu falei tudo, mas ele não me obedeceu. Eu queria saber se é assim que a nossa empresa funciona. Desde quando você entrou, que você sabia. Tem explicação, senhor Raul. Tem explicação pra isso? Não, tem explicação não, não. Nem tenta se explicar. Sabe o que eu quero? Eu quero só que você saia da minha empresa e pode ser esse equipamento que trabalha tudo aqui, que a gente vai arrumar outro entregador. Deixa eu levar pra mim, né? Não, pode ir. Pode deixar as coisas. Pode deixar. Nossa, senhor Raul, eu te peço muito desculpa. Depois eu passei todas as informações corretas pra ele. Falei, Eduardo, pega o bolo, o dinheiro, entrega e vem pra cá. Olha, Regina, agora você toma bem cuidado pra contratar o próximo. Tudo bem. Tá bom? Eu tô com o gatilho e ele é excelente. Obrigado. Ai, Eduardo, eu te avisei. Não julga as pessoas.